O Kafka tinha acabado de passar vergonha na frente de todo mundo, mas a Shinomi aproveitou essa chance para saber mais sobre ele, já que ela queria saber como ele virou um Kaiju. Mas depois de descobrir toda a verdade sobre ele, ela acabou deixando ele com ainda mais medo, pois ele sabia que se as pessoas descobrissem que ele é um Kaiju, ele seria morto na hora. Você comeu um Kaiju e aí se transformou em um? Mesmo que eles não te matem logo que falar isso, vão te usar em testes e experimentos. É possível que isso aconteça com você. Que carolho, que claro! Mas pode deixar comigo. Aperta! Aperta! Tempo, dois minutos e trinta e cinco. Poder de combate liberado, dezoito por cento. Tô impressionado, ele evoluiu bastante em pouco tempo. Não vou deixar ele ganhar de mim. Eu te superei! Vê se não fica se achando não, Ren. Poder de combate liberado, cinquenta e cinco por cento. Fiquem quietinhas, crianças. Seis minutos e trinta e nove. Poder de combate liberado, um por cento. Sai, 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 sai! Por que você tá tão feliz com um por cento? Eu tenho cinquenta e cinco por cento, sabe? Dez voltas no perímetro pra encerrar. Que?